Bom, torcida Lusitana, tô aqui com Danilo, que fez os dois gols da vitória, né Danilo? Bom, primeiro eu queria te falar, né, te lembrar, infelizmente o mês passado você perdeu uma pessoa tão amada, né, da sua vida, mas felizmente você levou aí dois gols no primeiro jogo titular, como que tá a sua cabeça nesse instante? É, é um momento difícil, né, eu nunca passei por um momento tão difícil, quando passei de ter perdido meu irmão, e desde quando aconteceu eu sempre tive na minha cabeça que quando eu tivesse uma oportunidade de começar jogando, eu queria fazer o gol pra poder homenagear ele, né, que sempre torcia por mim, que sempre acompanhava os jogos, e hoje graças a Deus eu pude fazer não só um, mas dois, pra homenageá-lo, e eu sei que ele tá com Deus hoje, que ele tá muito feliz, assim como eu e minha família inteira. E já tá te guardando, né, que você tá sendo hoje a estrela do jogo, hein? Mais uma homenagem. É, eu fico muito feliz, né, só Deus sabe o que eu passei, né, a minha família inteira, principalmente a minha mãe, né, com a perda, mas tudo a honra e glória é de Deus, eu sempre falo isso, que no momento certo as coisas iam acontecer, sempre dei meu máximo nos treinos, trabalhei, porque eu sabia que é tudo no tempo dele, às vezes a nossa vontade é de querer tá começando a jogar, é de querer sempre tá no nosso tempo, mas a gente sabe que tem um tempo determinado pra todas as coisas, e hoje eu fui muito feliz de fazer o gol, e principalmente de ter ajudado a Lusa. Bom, Danilo, você sabe que aqui na Lusa TV, quem faz dois gols pode pedir a música. Manda aí. É, eu vou pedir a música do NG Diferentão, TBT, que é da autoria do meu irmão, Lucas Pereira, homenagem a ele, e tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de acompanhar aí a música dele com os dois gols meus. E aí Vinicius, rapaz, eu tô com saudade da minha ex, gente. Hoje é que pra filhão, eu tô com um bebê. Poxa, então vamos embora, mano. Vamos embora? Nós amanhã e eu aqui lembrando do que a gente viveu, e dos nossos planos, daquele batom vermelho na sua boca, vestido colado que inveja as outras, mas a gente terminou, eu sofro o dia inteiro, hoje é quinta-feira, bateu um desespero, me deu um desespero. Tô com saudade da minha ex, tô com vontade de dormir com o meu bebê, será que rola o TBT? Será que rola o TBT? Tô com saudade da minha ex, tô com vontade de dormir com o meu bebê, será que rola o TBT? Amor difícil de esquecer. E pra cantar comigo, eu e Vinicius Raqueiro, vem pra cá, meu irmão! Deixa comigo, o NG de fera então, é ser sucesso, é menino, e com o Raqueiro e o Bia! Seis horas de amanhã e eu aqui lembrando do que a gente viveu, e dos nossos planos, daquele batom vermelho na sua boca, vestido colado que inveja as outras, mas a gente tem que ir pra cá, meu irmão! Seis horas de amanhã e eu tô com saudade da minha ex, tô com saudade da minha ex, tô com saudade da minha ex.